olá olá estamos aqui hoje para uma coisa mais séria tá funcionando isso aqui tá funcionando ah já tenho mania de começar a gravar e não ter microfone ligado aí sabe como é que é fica essa porqueira né vamos lá hoje é um vídeo um pouco mais sério não que os outros não sejam mas enfim esse tá ligado à universidade não sei se vocês sabem eu tô fazendo licenciatura pretendo fazer licenciatura mas não é o momento não estou fazendo agora eu tô fazendo bacharelado em filosofia na uníter e nessa segunda fase do módulo b eu estou estou me foi solicitado para fazer uma uma reportagem sobre 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 a fome sobre a fome em teresópolis na região serrana às vezes funciona tem que trocar de mão na região serrana aqui do estado do rio esse foi o tema então é isso que nós vamos falar o texto basicamente já foi já foi avaliado tá então vou basicamente fazer alguns comentários sobre o texto porque o texto a instituição já conhece né eu sou de teresópolis de janeiro né meu nome é maurice e isso aqui não era para estar aqui na apresentação mas tudo bem durante a pesquisa para montar essa entrevista eu descobri que segundo a onu já nós temos 60 690 milhões de pessoas com passando fome né isso em 2019 o resultado dessa pesquisa da onu foi publicado em 2020 né já tinha essa par de gente aí passando fome no mundo né em teresópolis em função da do coronavírus a coisa ficou um pouco pior né quem não sabe teresópolis é uma cidade serrana do estado do rio de janeiro então como como essa pesquisa da onu foi feita em 2019 tivemos resultado em 2020 eu eu a equipe aqui do do jornal né objeto filosófico né eu e a equipe desculpe fizemos análise local dos anos 2020 e 21 né então vai agora vão ter coisas aqui que serão a relacionados serão uma fotografia do momento por isso que eu fiz questão de deixar bem marcado as datas tá o que aconteceu em teresópolis bem não sei se vocês sabem vocês lembram 2011 né teve uma catástrofe na região serrana pegou teresópolis, Petrópolis, Novo Friburgo e Redondezas, se tiveram mais algumas cidades mas francamente agora eu não estou me recordando mas tiveram algumas cidades menos conhecidas se eu não me engano se eu não me engano a areal se eu não me engano a areal foi pego também tá o que acontece em função do coronavírus a essas essas regiões no caso teresópolis a região uma das regiões afetadas ao Vale da Revolta essas regiões tiveram seus seus problemas sociais um pouco mais como é que eu posso dizer é um pouco na palavra mesmo tiveram esses problemas sociais mais mais ampliados mais amplificados digamos assim tá no caso específico do Vale da Revolta em 2020 nós tivemos o Luda Stadeu né que é o presidente da associação de moradores do Vale da Revolta tá tentando ajudar as pessoas uma família em particular ele disse que ele ele conseguiu ajudar né ele conseguiu ajudar uma família em particular porque ele também né não tinha muita 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 condição financeira para ajudar essas pessoas um café então ele falou que o estoque de alimentos que ele tinha para ajudar essa família já tinha ido embora e ele estava sem essa família o pai estava desempregado o filho era doente precisava de medicamento direto né contínuo medicação contínua aqui nós temos a foto do do Judas Tadeu tá ele também lembra né que não é só comida né a gente tem que falar também do material de limpeza porque o material de limpeza está relacionada à higiene e higiene está relacionada à saúde então enfim é aquela bola de neve né você come mas você não só come né gente você come você se veste você toma banho você escova os dentes né lava a roupa porque também se a roupa ficar imunda a coisa fica complicada né você começa a acumular sujeira em cima de sujeira você vai acabar tendo problema de pele né alergia enfim essas coisas né o Judas Tadeu né ele ele fez uma campanha na associação de moradores para recolher alimentos tá e nessa nesse recolhimento de alimentos e produtos ele promete transparência e prestação de contas dos doadores né porque gente né vamos ser realistas no Brasil é um país complicado né cara o Brasil é um país complicado é difícil você quem quer tentar ajudar realmente encontra dificuldade porque porque tem muita gente que realmente quer quer usar da desgraça ali para se dar bem né vamos ser realistas então é a gente acaba por mais que a gente queira ajudar a gente acaba sempre ficando aquela coisa será que foi para quem realmente deveria né é complicado né em função do coronavírus as pessoas em Teresópolis né dessas partes mais pobres né elas não tinham como trabalhar porque ficou tudo parado né o país inteiro ficou parado né o mundo parou por causa do coronavírus né na verdade essa foi para basicamente um ano um ano de férias né aspas né houve fériasinha mais mais mal feita né gente então as pessoas não tinham como trabalhar ficaram presas as pessoas viviam as pessoas viviam no local cobre mas eles têm trabalho mas eles têm trabalho mas eles têm trabalho mas eles têm trabalho e comparou tudo os caras não têm como trabalhar não têm como trabalhar não têm como comer não têm como comer né passa fome né ele falou aqui né por causa da nova doença muitas pessoas não podiam por causa dessa nova doença muitas pessoas passaram a pedir ajuda justamente porque elas não podiam trabalhar nas suas atividades né o que acontece aconteceu com alguns empresários como como ela será que o barco francamente eu nunca ouvi falar na cidade né foi tão interessante para esse trabalho que eu em função dessa pesquisa acabei conhecendo um monte de gente conhece sabendo da existência não conhecendo né conhecendo as vias de fato né muito bem não eu passei a eu passei a saber da existência de um monte de gente com esse arroz a azra el akbar né com a sua campanha com o vídeo 19 que ele tem como objetivo a convidar 19 pessoas cada um convida 19 pessoas para ajudar os para ajudar os mais os necessitados com a passão fome em função do convite né o posto coleta foi na igreja matriz santa tereza no centro da cidade né e foi distribuído pela secretaria de desenvolvimento social tá nós estamos aqui em 2020 passando para 2021 né foi a maior arrecadação né até o mês de maio foram de 20 toneladas de alimentos sem contar material de limpeza e higiene a câmara de vereadores né ajudou a câmara de vereadores servidores da câmara e a cruz vermelha né todos eles ajudaram diversas empresas inteiras óbvios ajudaram algumas inclusive eu nem sabia da existência quer ver por exemplo deixa eu ver aqui um exemplo aaaah 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 Penedo Uma empresa com esse nome. O que mais? Rio Sul, eu não sabia que existia esse mercado. Francamente, eu não sabia. Quem aqui ajudou também mais? Foram alguns empreendedores, como o Ralf Freitas, Newton Freitas Filhos. E teve um cara, uma pessoa, uma pessoa que preferiu se manter anonimado, mesmo ajudando. Sim, comércio, Teresópolis ajudou, junto com o Sesc, e com certeza toda a população do município ajudou. Isso foi muito interessante. Os bairros como Fischer, Vale da Revolta, Portelinha, Pimentelha, São Pedro e Gambô. Gambô, eu nem sabia que existia, eu não sabia da existência desse bairro, Teresópolis. Realmente não sabia. Tiveram mais bairros, eu fiz questão de citar esses, porque são os bairros com mais problemas sociais, socioeconômicos, digamos assim. Essas iniciativas aqui, Nova Vida, Núcleo Crescendo, eu também já sabia, mas eu não sabia do trabalho deles. Alguma coisa, eu tinha uma noção, mas eu não sabia que eles faziam isso. Foram beneficiados jovens, adultos e idosos. E nós temos aqui um comentário do vereador Leonardo Vasconcelos. Fiz questão de botar essa citação aqui. Seguramente, segundo Vasconcelos, os Teresopolitanos socorreram mais de 4 mil irmãos em dificuldade. aqui em 2021, a Secretaria de Desenvolvimento do município Crescendo entregou 250 cestas básicas, ultrapassando 3 toneladas de alimento distribuído. Gente, é muita comida. É muita comida. O Crás que fez essa entrega foi o Crás do Alto. Pra quem não sabe, o Alto... Pra você que não é de Teresópolis, o Alto é o bairro onde fica... Na verdade não é, mas enfim. A Granja Comari, onde a Seleção Brasileira fica, então, aquilo é um bairro que é colado no bairro do Alto. O bairro do Alto é onde tem a feirinha do Alto, que uma pá de gente vem pra comprar artesanato e produtos... Produtos de lã, mel, enfim. Tem um monte de coisa, produto artesanal ali. O que mais tem? Tem brinquedos de madeira, tem cana, tem suco de cana, caldo de cana, não é suco de cana, tem caldo de cana, tá? Uma parte rural, tá? Os frades, bom sucesso. Os frades grandes e Sebastiana, entre outros, foram atendidos. Foi bem interessante também. O movimento agronegócio, que eu nem sabia da existência, agrofraterno, eu nem sabia da existência. Isso também foi uma coisa interessante que eu descobri. Foi de enorme importância pra distribuição, tá? Aqui, pra quem quiser saber as fontes, estão aí. Net diário. Net diário. E portal terê. E alguma coisa aqui mais pra cima, tá no material didático, como vocês devem ter percebido aqui. Ah, isso eu não posso passar pra vocês, porque... Senão, dá problema, dá problema pra mim, entendeu? Então, basicamente, é essa aí. E eu espero que tenham gostado do trabalho. Vocês me desculpem qualquer coisa. Enfim, estamos... Estamos aí. Tá bom. Tá, 12 minutos. Tá bom. 12 minutos de gravação. 12 minutos de trabalho. Então, basicamente, é isso. Espero que não tenha ficado muito ruim. Me desculpe. Foi o que deu pra fazer. A coisa tá... Tem umas coisas que mudaram aqui no trabalho. Enfim. E eu, francamente, não tô conseguindo fazer. Certas coisas, conforme é dita a lei. Porque, nova lei de dados e blá, blá, tem que... Obrigado pela... Obrigado pela presença e desculpe o que não foi possível fazer. Abraços e até o próximo. Espero que de outra forma. Ou não, não sei. Não sei o que fazer, não sei como fazer certas coisas. Enfim. Até mais.